Uma característica absolutamente essencial, talvez a única que não possa ser retirada do ser humano, é justamente essa de que ele é um ser político. Quando a gente diz para alguém, você está politizando tudo, você está politizando demais, talvez a gente queira dizer para a pessoa que ela poderia encarar um determinado fato, um determinado acontecimento, sem esperar que aquele acontecimento fosse político. Mas, se nós fazemos isso com alguém, se nós propomos a pessoa que ela despolitize, nós estamos, na verdade, exigindo dela que ela tenha uma postura de negação do caráter político inevitável, que é inevitável a qualquer acontecimento.